Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa sexta-feira, que Deus abençoe, bora lá, positividade, só alegria galera, pra cima, bora acordar, sexto, não é porque o tempo tá feio que você não vai estar positivo, operante, bora pra cima, isso é pra grande, meu querido, positividade, vamos junto e misturado.